Seja livre de um pesado coração, basta ir até Jesus pra alcançar o seu perdão. É tão bom poder viver perdoado e sem temor, vendo a vida florescer aos cuidados do Senhor. Como ovelha que adormece, sobe a mão do compaço. Põe agora a sua vida nesses braços de amor. Foi pensando em sua vida. Que Jesus se entregou e foi pensando em sua paz. Que o Calvário suportou. Sinta a paz de ser perdoado. Sinta a vida renascer. Sem as garras do pecado que teimavam lhe envolver. Viva a vida perdoado. Viva hoje com Jesus. Sua história e seu passado estão pregados lá na cruz. Viva a vida perdoado. Viva a vida perdoado. Que teimavam lhe envolver. Viva a vida perdoado. Viva a vida perdoado. Viva a vida perdoado. Viva a vida perdoado. Viva hoje com Jesus. Sua história e seu passado estão pregados lá na cruz. Sua história e seu passado estão pregados lá na cruz. Amém.